Hoje aqui no município de Rolim de Moura, a Clínica da Mulher está realizando uma ação em prol dos servidores da saúde, em parceria com o SAI. É uma ação muito importante, onde vai ser realizado vários exames, começando aqui pela Prefeitura Municipal. A gente vai conversar com a Janete Lins, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação. Janete, uma ação que é em prol dos servidores. Bom dia, Mário. Essa ação é um pedido do prefeito para que a gente trouxesse a saúde até o servidor. Porque, de repente, o servidor não tem tempo de ir nas unidades. E como agora é outubro rosa e já está chegando novembro azul, ele pediu que a gente fizesse essa ação voltada ao servidor público, que vai ser colhido os testes rápidos, vai ser feito o exame de glicemia, vai colher exames de harmônio, tipo de tiroides, esses exames de alto custo, vai solicitar mamografia, vamos solicitar também os PSA dos homens e os exames das mulheres, os preventivos. Aí a gente vai fazer a solicitação aqui e vamos agendar e vamos comunicar a elas um dia para elas irem na clínica para colher. Essa ação é em parceria com o SAI. Explica para a gente o que é o SAI, para quem está em casa entender também. Então, essa ação é em parceria com o SAI. O que é o SAI? O SAI é o que faz os testes rápidos. Sífres, HIV, hepatite B, hepatite C, hepatite A, os exames de doenças sexualmente transmissíveis. Aí, como o prédio, o SAI funciona junto com a gente lá na clínica, então a gente trabalha em parceria. Aí a clínica da mulher sai, secretaria de saúde e agora a prefeitura e os outros órgãos. Hoje começou pela prefeitura, mas não vai ser só aqui. Não. Hoje começou pela prefeitura, amanhã vai ser na Câmara, dia 28 na Rolim Prévio, dia 29 na educação, dia 3 na secretaria de obra, dia 4 e dia 5 na educação, porque vamos fazer nos colégios, dia 8 no DR, dia 9 na secretaria de educação também, que vai ser numa escola polo, o dia 10 no lar do idoso, junto com a secretária de ação social, a Sandra, e dia 11 e dia 12 também na educação, porque a demanda é mais grande. E o prefeito pediu também para a gente se estender para fazer alguma empresa que, que no caso essas empresas quiserem, por exemplo, tem uma empresa que tem bastante funcionário e queira fazer, é para a gente se estender também para atender toda a demanda. E essa ação para o servidor é tudo a 0800? Ninguém vai pagar nada? Não, ninguém vai pagar nada. Esses são os exames de alto custo que a gente faz, que tem vários, e vai ser tudo 0800. Ninguém vai pagar nada. Se porventura alguém não queira fazer também, não é obrigado? Não, ninguém é obrigado a fazer. Se se prontificar a fazer, a gente está aqui para atender, eu acredito que vai encerrar a final de novembro. Mas não tem que ser só o servidor. Por exemplo, você chegou aqui e queira fazer, você pode fazer, uma outra pessoa esteja passando, o que estão fazendo, eu quero fazer os exames, a gente está aqui para atender. Estamos levando, na verdade, a saúde até a população, tanto os servidores como a população em geral. Tchau.